Deus me pague por vocês terem me colocado no canal de vocês. E vocês precisam ligar no meu canal no YouTube. Tem muitos programas meus lá, as mensagens de Nossa Senhora, tem a missa também, a bênção do Santíssimo. E agora daqui por diante, todo sábado vai ser colocado o meu programa de televisão que tem na Rede Vida todo sábado às 5 horas da manhã. É muito cedo, por isso eu vou passar para o YouTube. O programa é às 5 horas da manhã, se vocês quiserem assistir, às 5 horas, levantar um pouquinho mais cedo, é às 5 horas da manhã, Frei Jorge da Paz com a Palavra do Senhor. Eu já tenho esse programa há quase 15 anos na televisão, talvez seja no centro de sábado, há 15 anos que eu tenho esse programa. Frei Jorge da Paz com a Palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença dos seus e desse irmão aqui. Como é o seu nome mesmo? É o Paulo. É o Paulão, o Paulo, o Paulo. Ele está aqui conosco, trazendo uma boa notícia de vocês. Obrigado por tudo. Então meu trabalho é uma pastoral mais de... Também das viagens a Medigória que eu faço. Agora estou parado porque estou tratando de um câncer. Peço para vocês, que vocês rezem por mim. Estou com muita alegria, com muito conforto, porque eu fiquei muito deprimido. Dois meses fiquei deprimido e Jesus me acordou. O que é isso? Aí eu me levei. E ele me deu uma palavra muito santa, que eu tenho que ler todos os dias. Eu quero comunicar a vocês, se tiver com vocês algum doentinho, que leia esta palavra, porque foi a palavra que Jesus me deu para me curar. Para me curar é Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2, Eclesiástico 2, de 1 a 6. Escutem só, é a mensagem que eu deixo para vocês, além das perguntas que eu vou responder. Meu filho, ou minha filha também, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no tambor, e prepara a tua alma para aprovação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras da sabedoria. Deve ler todos os dias a palavra de Deus. Eu dei, eu dei, eu dei no Jeremias, depois o Paulo pode ler para vocês, Jeremias, capítulo 1, versículo 12, onde Deus fala assim, que Ele está sempre atento para fazer a palavra dEle se cumprir. Quando a gente lê a palavra de Deus, cada vez que eu leio, ela está me ungindo, ela está criando em mim o que ela significa. Como o anjo disse para Nossa Senhora, para Deus, Maria, nada é impossível. Imediatamente ela se apropriou desta palavra, e disse aquela palavra tão bonita, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela se apropriou. Queria que a palavra se cumprisse nela. E se cumpriu, porque ela tem uma fé muito profunda na palavra de Deus. Quando o anjo disse para Deus, nada é impossível, ela acreditou, se apropriou, e o milagre se realizou, né? Um bebê nasceu gerado sem o ato humano. Isso é uma maravilha, é um absurdo que só Deus podia fazer. Um bebê nascer sem o ato humano, né? Esse é um milagre da encarnação do verbo. Mas continuando aqui, né? Onde eu estava. O milha... Veja como era para mim essa leitura que Jesus me deu com o meu câncer, né? Teve metástase e tudo, né? Olha aqui. Eu estou tratando, fazendo imunoterapia no hospital para câncer, como é que chama? A seca amarga, a seca amarga. Um dos melhores médicos de câncer do Brasil, Jesus me colocou. Mas então essa palavra aqui foi... Quando entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a aprovação. Humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos à sabedoria, dá ouvidos... Dá ouvidos e acolhe as palavras da sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência. Espera com paciência. Afim de que, no derradeiro momento, a sua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Afim de que, no derradeiro momento, a tua vida se enriqueça. Põe tua confiança em Deus e ele te salvará. Orienta bem o caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Gostaria que vocês lessem esse trechinho. Eclesiástico 2, de 1 a 6. Se tiver algum doentinho... Todas as pessoas doentes que veem, eu dou esse texto que Deus deu para mim. Todo dia eu preciso ler, porque está me curando. O profeta Jeremias... Vou mostrar aqui para vocês. Eu quero que vocês guardem essa palavra para sempre. Quando vocês leem a palavra de Deus, precisa lembrar desse texto. Toda vez que você lê a palavra de Deus, você lembra desse texto. Quando eu leio... Mostra para eles aqui a minha quadra. Eu trabalho aqui perto de Jesus do Sacrado. Olha lá, uma palavra lá. Outra palavra aqui. Outra palavra ali. Outra palavra na minha mesa. Porque eu estou sempre olhando para que a palavra de Deus me santifique, né? Me santifique. Ali na porta tem essa aqui, bem grande. Focaliza aí. Gênesis 17, versículo 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ando em minha presença e se perfeito. Em cada lugar que eu vou, na minha casa tem uma palavra de Deus para me santificar. Aqui também, olha aqui. Jesus passou somente fazendo o bem. É ato dos apóstolos. E aquela cartinha de João que diz, Quem ama permanece na luz. E esse é o rosto verdadeiro de Jesus que a Nasa fez em cima do Sudário, né? 12. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, o profeta diz assim, Viste bem, diz o Senhor, porque eu estou atento para que a minha palavra se realize. Deus diz assim, Eu estou atento para que a minha palavra se realize. Cada vez que você lê a palavra, Deus dá graça para a palavra se realizar em você. Cada vez que você lê. Então, nunca deixe de ir. A palavra de Deus é muito importante. Eu sou franciscano, eu tenho que amar a palavra. Olha lá, fala lá. Olha lá o São Francisco que ele escreveu lá lá. A regra e vida do frade menor é esta. Observar o Evangelho de Jesus. E assim vem por dentro. Eu tenho que ter o meu quadrinho do São Francisco ali para me lembrar meu pai São Francisco. Jeremias 1, capítulo 12. Então, é só para a gente umas duas perguntinhas. Uma pergunta, duas em uma, né? É sobre o que o senhor acha de Medigore e sobre também as heresias. Medigore é a profecia do século XX, né? Jesus diz que dá por misericórdia e deixa a mãezinha dele aparecer para chamar. E a gente está vivendo momentos agora que a gente não sabe se são sinais. O padre da Canção Nova, o padre Jonas, ele falou que esse é os últimos tempos. E aqueles que fizeram as profecias dos papas, esse é o 112. O nosso papo 112, né? Pode ser que, não sei, eu não posso dizer porque eu não sei se realmente é o fim dos tempos. Agora está passando esse monstro aí de 60 vezes maior que a Terra. Está passando, vai agora, em persino de agosto, vai passar no Nordeste. Já está aí nos céus aí. Os cientistas estão apavorados, não sabendo o que contém esse... Podem mexer com a estrutura da Terra, com o eixo da Terra. Muita coisa pode acontecer que a gente não sabe, né? O Brasil está na maldição, meus irmãos. Do pecado. Vivem no pecado. Padres pedófilos, padres caindo no pecado. O que a gente pode... O povo brasileiro não vai dar... Cada paróquia que eu vou, eu pergunto, você lê a palavra de Deus? Não lê. Você reza? Reza o terço? Não reza. Então o Brasil... Eu tenho um cristão de fachada que não assume e vive no pecado e não confessa. E às vezes até comunga no pecado. Eu já falei isso na minha missa uma vez. E a gente... Eu não posso ter nem pecado venial. Eu digo... Nossa Senhora me conscientizou em me digore que o padre tem que ter... Eu confesso todo dia de manhã com o bispo. Todo dia de manhã, quando é possível, eu confesso com o bispo, que é Dom Luciano, que é do Rio de Janeiro. Ele... Todo dia, cinco horas da manhã... Seis horas da manhã... Seis horas da... Seis e meia da manhã, eu confesso com ele. E com outro padre também que me atende. A gente tem que ter o coração muito limpo, do Brasil. Nós estamos vivendo momentos que a cristandade precisa ser muito santa. Nós não sabemos o que vai acontecer no mundo. As profecias estão acontecendo aí. A gente precisa acordar. O Brasil está numa situação... Nem no futebol deu certo. Nem no futebol. Nada dá certo no Brasil. Nada dá certo. Porque Jesus está chamando o povo brasileiro. Isso é povo de cabeça dura. Povo de cabeça dura. E agora a Globo... A Globo, não a recorde, passando uma novela aí, falando um mal de Nossa Senhora. Que isso! Inclusive, eu falei dessa novela... Que isso! Eu amo muito os irmãos crentes. Eu rezo porque eles amam a palavra de Deus. Mas eles não viram na Bíblia de Nossa Senhora que ela faz a... O anjo diz... Cheia de graça. E ela diz na profecia dela, no Magnitia... Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Eles não leram isso ainda. Eles não leram. Santo Isabel fala assim... Donde a mim que venha me visitar, a mãe do meu Senhor, ungida pelo Espírito Santo, ela fez essa profecia. Então eu rezo pelos irmãos crentes da minha missa. Agora eu estou muito triste do Bispo Macedo fazer uma coisa dessa. Colocar uma novela, colocando Nossa Senhora com diversos filhos, de beijinhos e abraços com São José, quer dizer, denegrindo a Imaculada Conceição. Isto aí é blasfêmia. É pecado contra o Espírito Santo. É blasfêmia. Está bem escrito lá na Bíblia. Todas as gerações me chamarão a bem-aventurada. Grandes coisas fez em mim o Todo-Poderoso. Então, me digore, meus irmãozinhos. É um chamado. Se vocês puderem... Logo eu vou me curando do câncer, se Deus quiser, eu vou sarar. Tenho certeza. Pedi mais de 10 anos de vida. Eu estou com 85 anos. Peço que me... Eu me sinto com 60. Eu não me sinto com 85 anos. Eu vejo gente encarangada com 60. Eu estou com 85. Estou lúcido, alegre, disposto, firme. Estou cheio de Deus. Só espero para que Jesus me dê mais de 10 anos de vida para me evangelizar o povo e procurar ser um padre muito santo. Isso eu gostaria que os padres assistissem. E eu me converti. Eu fui drogado, marginal, bandido. Me converti lendo a palavra de Deus. Do mundo das drogas, sacerdote franciscano. E agora a gente vê os padres aí caindo. Padre pedófilo. Onde já se viu? Padres pedófilos. Não padre, padres. E agora também foi uma fake news aí. Aquele homossexual que foi abusado pelos padres lá na Argentina foi lá falar com o Papa. O Papa diz que atendeu. E ele falou que o Papa disse assim que ele me amava porque Deus me fez assim. Mentira! Não que o Papa diria uma coisa dessa. Outro dia eu vi um vídeo aí na televisão ele dizendo assim um artista da Globo um músico da Globo com uma reunião de homossexuais Jesus é bicha! Jesus é bicha! Jesus é transexual! Jesus é transexual! Jesus é homossexual! O que é isto? Estou rezando por esse moço. Que blasfêmia! Jesus é homossexual? Jesus é bicha! E nenhum bispo levanta a voz ouvindo isso? Nenhum padre levanta a voz? Isso é omissão também! Mas o que aí? Então Nossa Senhora de Medigore meus irmãozinhos no Youtube tem as minhas mensagens eu vou dar o jornalzinho para os meus irmãos aqui e vocês vão escrever para cá para receber o jornalzinho sempre está aqui eu faço o jornalzinho tem a mensagem e tem o comentário da mensagem então vocês podem receber não precisa pagar nada aqui tem um boleto aqui no final que é para dar o endereço mas vocês não precisam pagar não só põe aqui escreve para cá ou manda para cá ou ele traz para mim aqui e a gente manda para vocês e vocês rezam para mim todo mês vocês podem botar no seu canal aqui também tem todas as palavras que Nossa Senhora fala durante o mês e aqui a mensagem do mês e o meu comentário tá bom? Então Nossa Senhora de Medigore eu sou apóstolo de Medigore aqui nós temos diversas tem diversas imagens de Medigore tem o rosto dela que depois você põe lá para todo mundo ver o rosto dela verdadeiro de Nossa Senhora está lá aqui na minha escada aqui na minha escada vem cá vou e eu coloco aqui para vocês colocar essa imagem aqui esse é o rosto logo quando eu subo a escada eu vejo esse rosto um artista de Medigore fez uma imagem e os videntes olharam e nunca nós vimos um rosto tão semelhante como Nossa Senhora e é esse rosto eu trouxe de Medigore eu vou dar um para os meus irmãos aqui para eles levarem para vocês para vocês colocar vocês tem um escritório de vocês lá? não tem não tem só em casa não tem só em casa tá bom mas eu vou dar uma para eles de presente e vocês e vocês venham a mejar está me filmando aqui? então esse rosto que vocês estão vendo é o verdadeiro rosto de Nossa Senhora eu vou dar uma benção para vocês que Jesus olhe para vós e os abençoe e volte sua face para vós tenha de vós misericórdia e vos conceda paz lança sobre vós sua santa benção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém que Deus dê para vocês uma boa postural nesse trabalho que vocês fazem como é que chama mesmo? Soldados Católicos Soldados Católicos obrigado que vocês sejam realmente soldados de Cristo e de Nossa Senhora amém amém no sino de notificações e veja também os outros vídeos aqui do canal deixe o seu like e o seu comentário nes e abençoe a luz e o seu like bem e o seu like e o seu like e com essa reais